Fala, TEDx Mauá, bom dia. Beleza. Direto ao ponto. Nos próximos anos, não vai mais existir advogado. Quando vocês olham para mim, escutem eu dizendo isso, alguns vão falar, pô, que bom, não gosto de advogado, não confio em advogado, advogado é caro. Outros vão olhar para mim e pensar, pô, mais um geração Y no palco, falando que tudo vai mudar e etc, etc. Mas o fato é, eu sou advogado, e o motivo de eu estar falando isso para vocês é que no futuro não vai mais existir advogado como a gente conhece ele hoje. Os advogados do futuro vão ser muito diferentes de como a gente conhece. Certamente em menor número e certamente muito melhor, muito mais eficiente. Para discutir com vocês a minha visão sobre o futuro do direito, e eu repito, é a minha visão, eu tenho uma pergunta, um pedido e uma proposta para fazer. Vamos começar pela primeira. Como que a gente faz para transformar uma área que é tão conservadora num mundo que está girando tão rápido e está evoluindo de forma tão dinâmica? Outro dia eu ouvi uma frase que foi muito interessante, eu não consegui localizar o autor, porque ela já foi retraduzida e adaptada algumas vezes, mas fato é, a gente não está vivendo uma era de mudanças, e sim uma mudança de era. E olhar para isso nos faz entender a magnitude do momento em que a gente está vivendo. Nos últimos anos, se a gente olhar para o que aconteceu nos últimos anos, a internet mudou a forma como a gente acessa a informação, como a gente se comunica e como a gente trabalha. Hoje, com o celular na mão, é possível contratar e oferecer serviços. É possível, isso muda o jogo. O mundo hoje é completamente conectado e digital. Até 2020, todas as profissões do mundo vão ter algum aspecto digital envolvido. A internet, ela trouxe para a gente novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. Até um pouco tempo atrás, era impensável que a maior rede de transporte privado do mundo não tivesse um carro, que a maior rede de hospedagem não tivesse uma cama sequer, que o maior portal de vendas não tivesse estoque. E hoje, isso nos faz refletir sobre os conceitos que até então a gente tinha como certos. Basicamente, o que a gente está vivendo é uma espécie de nova revolução, agora tecnológica, em que as profissões vão ser desafiadas. Algumas já deixaram de existir, outras estão totalmente ameaçadas. Tem um autor inglês que chama Richard Susskind. E em 1999, ele publicou um livro super polêmico que chama The End of Lawyers, O Fim dos Advogados. E desde então, esse cara fica viajando pelo mundo, pregando pelo fim das profissões mais tradicionais, principalmente a do direito. Ele fala que daqui a pouco as máquinas vão ficar tão inteligentes que a gente não vai querer e tampouco precisar contratar um advogado. Eu, particularmente, não concordo com ele. Existe um aspecto muito humano na prática do direito. Mesmo com a evolução da internet, ainda existe um aspecto muito humano. Olhando de forma mais genal sobre essa questão da substituição das profissões, recentemente foi publicado um estudo que mostrou que 5% das profissões hoje existentes podem, sim, nos próximos anos, ser totalmente substituídas pela máquina. No caso dos advogados, em especial, a UMIT e a Universidade da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, eles pesquisaram e mostraram que 13% das atividades dos advogados americanos já pode e algumas já estão sendo substituídas por máquinas. No caso do Brasil, esse número é um pouquinho maior, mas ainda assim, a pergunta que fica é os advogados, então, estão em uma posição de conforto diante desse fato? Absolutamente não. O que acontece? Nos próximos 20 anos, a gente vai viver muito mais transformação no direito do que a gente viveu nos últimos 200. Até agora, a grande virada no direito no mundo foi a impressora, foi a impressão barata, foi tirar o livro como um artigo de luxo e transformar o conhecimento disponível a todos. A internet fez basicamente isso. E hoje, o que acontece é uma transformação total na forma como as pessoas trabalham. Eu costumo comparar a evolução do direito e a transformação do direito com o aquecimento global, para ficar mais fácil de entender. A gente sabe que ele existe, a gente escuta falar, mas a gente não vê os efeitos dela o tempo todo na nossa pele, a gente não sente isso a todo momento. A questão é, para os dois casos, o ponto de virada está muito mais próximo do que a gente imagina. No caso do aquecimento global, a próxima página é uma página um pouco caótica. No caso do direito, por outro lado, é uma página de absoluta oportunidade. Não sei se vocês repararam, mas meu sotaque, eu não sou daqui. Eu nasci e cresci em Belo Horizonte, e lá eu estava trabalhando como advogado de uma grande empresa. E aí, por perceber essa mudança, por perceber essa oportunidade, eu falei, eu quero fazer parte disso de forma ativa. Eu quero estar na frente, tocando essa transformação no Brasil. E aí, contrariando meus amigos, a minha família, e até mesmo o meu chefe, que falou que eu estava fazendo a maior burrada da minha vida, eu abandonei a minha vida corporativa em uma das maiores empresas do Brasil, para, em pouco tempo, ir parar lá no Vale do Silício, junto com o meu sócio, e aí a gente criou uma empresa chamada Lint, para transformar, de fato, a forma como os advogados, as empresas e as pessoas lidam com processos e contratos aqui no Brasil. Hoje, a gente está fazendo as empresas economizarem tempo e dinheiro. O que a gente acredita é que os advogados podem, sim, ser menos operacionais e mais estratégicos. Eles podem parar de ficar copiando, colando modelos e cobrando uma fortuna por isso. E a gente, de fato, está fazendo parte de uma transformação muito interessante. O legal disso é ver que a gente não está sozinho e que existe um movimento grande de pessoas inovando no direito. Se a gente olhar para o lado, é muito fácil perceber que as coisas estão ficando mais fáceis. Antigamente, para pegar uma certidão, a gente tinha que ficar horas em uma fila. Certidão eleitoral, certidão de distribuição, etc. Para consultar um processo, você tinha que ir até o fórum. Para abrir um processo, você tinha que pedir um advogado para fazer isso. Hoje em dia, a internet permite que a gente consulte os nossos dados, a gente abra processos, ou sequer nem abra. A gente pode simplesmente resolver os nossos conflitos online. Existe uma tendência muito forte para que a gente crie, negocie e assine contratos usando a internet. E eu poderia ficar aqui horas dando exemplo de pessoas. Por exemplo, hoje a gente tem sites incríveis que estão conectando pessoas com a justiça, permitindo que a gente encontre e contrate advogados online. Isso reduz a simetria de informação e coloca a informação precisa na mão das pessoas. Se a gente olhar para frente, os mesmos protocolos, por exemplo, o blockchain está revolucionando o mercado financeiro. Essa mesma tecnologia pode acabar com os cartórios aqui no Brasil daqui muito pouco tempo. Se a gente olhar para frente, a gente vai começar a usar big data, cruzamento de dados públicos para tomar decisões. A gente vai ter inteligência artificial aplicada ao direito para decidir e para gerar contratos, para analisar dados e tomar decisões. Isso é muito forte. E o que acontece? Hoje, algumas coisas que eu falo podem soar como ficção científica, mas daqui a muito pouco tempo, como o smartphone é hoje, isso vai ser óbvio. Agora, para inovar, para dar o próximo passo, eu tenho um pedido para vocês. No caso do direito, a gente precisa encarar as coisas de forma mais simples. O que acontece? Hoje, a gente é muito resistente a mudar. A gente tende a complicar muito as coisas. E se a gente olhar para as nossas leis, para o nosso sistema, para a forma como a gente se comporta, existe um abismo gigantesco entre a lei e o comportamento humano. Com a internet, esse abismo ficou mais evidente e a distância é cada vez maior. O que acontece? A gente se comporta de uma forma cada vez mais dinâmica e a lei não consegue, o direito não consegue acompanhar essa evolução. A prática do direito também. Por quê? A gente tende a complicar tudo. Até 2005, para vocês terem uma ideia, era crime trair aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a gente poderia estar discutindo hoje transporte alternativo, carros autodirigíveis, mas não. A gente está brigando por uma lei de táxi da década de 60. A gente é muito apegado às regras do passado. E quando eu olho para os advogados, em vez de eles quererem olhar para frente, muitos deles estão se apegando às regras do passado. Então eu falo para eles sempre, gente, alguém precisa contar que advogado não precisa ser chamado de doutor, que o direito não é uma profissão nobre, ele é igual como todas as outras. Advogar é acessar as pessoas à justiça. Se o mundo fosse mais simples, não precisava de tanta gente para explicar o que a lei serve para não para fazer. Então, a gente precisa encarar as coisas de uma forma mais simples e ser menos resistente a mudar. Agora, é muito fácil para mim vir aqui, eu estou participando, eu trabalho com tecnologia, é muito fácil vir aqui e dizer, ah não, vamos ser mais simples e tal. O que a gente precisa ser é o usuário mais crítico. A gente tem que ser, já que a gente é o usuário do direito e o usuário da tecnologia, por que a gente não faz isso de uma forma mais simples? Por que a gente não conecta o direito e usa o direito para garantir a tecnologia e usa a tecnologia para garantir o direito? A gente tem que ser o usuário mais crítico, mas desde pequenininho. Hoje, quando a gente usa um smartphone, eu vejo a gente apertando botões sem criticidade nenhuma. E a gente usa o direito e convive com ele também sem criticidade nenhuma. Como que a gente pode, de fato, transformar e fazer parte dessa evolução? Para mim, a minha proposta é que a gente pense na educação. O que acontece? Quando eu estava na faculdade, eu ficava revoltado, porque aqueles conceitos todos de direito constitucional, direito civil, para mim, aquilo tinha que ser ensinado na escola. Eu falava, meu Deus, não faz sentido nenhum eu ficar decorando tabela periódica, sendo que eu podia ter aprendido a conviver melhor, a entender melhor como o meu país funciona. Hoje, eu vejo que eu estava um pouco ingênuo, ou então parcialmente certo. Mais do que direito, eu acho que na escola, as crianças têm que aprender sobre tecnologia. Elas têm que aprender sobre pensamento computacional, sobre programação, para que elas possam crescer de uma forma mais crítica, de uma forma mais analítica. Além de direito, é claro. E na faculdade, o que é muito pior, os advogados, eles são formados hoje aprendendo a decorar códigos, aprendendo a pensar sobre a ler tudo que já foi escrito e a decorar. O que acontece? O advogado que está sendo formado hoje, ele não é nem preparado para o presente, que dirá para o futuro. Então, o que a gente precisa fazer? É levar para os profissionais e para as crianças habilidades que são, de fato, necessárias num mundo mais dinâmico. Como, por exemplo, inteligência emocional, raciocínio lógico, pensamento computacional, criatividade. O que a gente precisa, de fato, hoje, não são de advogados que pensem e consigam escrever um contrato, ou então decorar toda a legislação. Isso o computador já faz, e vai fazer cada vez melhor. O que a gente precisa é de um advogado que consiga entender de tecnologia, operar as máquinas, mas, principalmente, fazer o que ela não sabe fazer, que é compreender o ser humano e se relacionar melhor. E, nesse último aspecto, a gente está desejando muito a desejar. Obrigado. Obrigado.